Olá, Bruce Lee. Como vai? Mestre Hino define as estratégias para o campeonato. Eu havia dito que os favoritos eram três. Rolex, Piauzeng e você. Os americanos se unem para estudar e vencer Bruce Lee. Não dá para prever o que vai acontecer. Preparados? Continuem! Dá! Bruce Lee, a lenda. Hoje, 10h30 da noite, na CLD.